Eu não vou gastar meus 10 minutos discutindo o parecer do senador Anastasia. Não há o que discutir. Está provado que a presidenta Dilma não cometeu crime. Esse parecer, esse voto, já estavam na cabeça do senador desde que ele foi escolhido para a função. Seria o mesmo ontem, hoje, amanhã, depois de amanhã e depois e depois. Não há um só brasileiro, entre os que acompanham esse processo, que não soubesse antecipadamente qual seria o voto de Anastasia na admissividade e na pronúncia.